Qual que é desse papito? Desce do salto, desce do sangro E muda pra baixo, muda pra baixo Hey papato, é o seguinte Pediram pra dar um recado Falaram que cê tá trabalhando de um arco Vou voltando pra conversar no parco Só que cê sabe como é Rio de Janeiro tem vara perigosa Bota um bolete e retira bem fogo Pra não duvidar cê já usa pistola Hey um peitinho, cê gosta muito né? Mas olha aqui pra trás, rap bem gostoso né? Esse dela está feio, sabe como é? Vem por rico e limpa, cheiro de mulher Só imagina se a gente juntasse vários favelados só numa mansão Em geral embrasado, mas ainda maluca, sarrando um hinoide pistola na mão Só bopo na porta pra barra penal Que gosta de preto e celular na mão Eu quero um flash e a fute a geral Isso aqui é um assalto e eu sou o vilão Hey um peitinho, eu tô armado Sempre que eu tô armado Ela passa só em roça Ela se cura com uma unha degrada e rosa Não ganha nem pra gravar, nem pra menos que seja 3D Ela acaba um bebê desse tamanho Nunca be na dv e curte Frank Dambussan Ela lá com os táticos dentro rico O seu papá tomando esse cu que de uma certeza ficou Essa garota maluca, desse mesmo pra vigirar A gente se prende nesse bico, eu vou te chamar de Shakira Vai, 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 vai Neste ano eu tô latindo Vira, dizem, tem surpresa Três piti, tudo bem Primeiro nós partagamos Segundo que traga a beca Primeiro nós só resolvesse junto de ver a Anitta Hey um peitinho, eu tô armado Não dá pra baixo Não dá pra baixo Não dá pra baixo Não dá pra baixo Hey um peitinho, eu tô armado Não dá pra baixo 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 Chegou a patroa Não desço do salto Eles tão tudo me querendo Um mundo interessado Rebolo toda solta Com beat do papato Já tô sem sentimento Tipo jogador, nada Call me Anitta Viva Worldwide Aqui de cima Vocês não vão tocar em mim Poderosa Empresária Eu sou foda Milionária Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti